O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Nazaré, de Felipe, Cesareia de Felipe, e ali perguntou a seus discípulos, quem dizem os homens serem o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, Porque não pensas as coisas de Deus, Mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Caríssimos irmãos e irmãs, Uma vez mais, nós aqui reunidos, Nesta quinta-feira, Dia de Eucaristia, Queremos nós, no início desta manhã, Especial você, Que nos acompanha desde a sua casa, No leito de hospitais, Ou em qualquer repartição, Nosso bom dia, Você também, Participando desta Eucaristia, Conosco nesta manhã, De quinta-feira. Hoje, Jesus, de uma maneira especial, Nos chama a atenção, Sobretudo, Sobre a profissão de fé, De Pedro. Jesus, já com o intuito de preparar os seus discípulos, Para que aquilo que iria acontecer, Jesus, então, Se dar a revelar, E o interpela, Aos seus interlocutores, Seus discípulos, Quem dizem os demais, Quem eu sou? E os próprios discípulos, Ainda em dúvida, Apesar de já estarem, Há tanto tempo, Caminhando com Jesus, Participando das suas refeições, Sem fim, Comungando daquela vida, Partilhando, Ainda assim, Estavam em dúvida, Respondendo a Jesus, Alguns, Dizem, Que tu és, João Batista, Outros, Ainda dizem, Que tu és, Elias, Ou algum dos profetas, E Pedro, Muito sabiamente, Responde a Jesus, Mas eu quero saber de vós, O que vocês pensam de mim? Para vocês, O que eu significo para vocês? E Pedro, Cheio de fé, Responde, Tu és o Messias, O Filho do Deus, Vivo, E Jesus, Contesta também, Diz, Feliz és tu, Pedro, Porque não foi um ser humano qualquer, Que te revelou isso, Senão meu Pai, Que está nos céus, E este Pedro, Não obstante, Era aquele, Que também, Ia negar Jesus, Por três vezes, Reconhecendo, Esta humanidade, De Pedro, Reconhecendo, As suas limitações, Não obstante, Foi aquele, Que revelou Jesus, E diante, Desta revelação, É para todos nós, Também, Trazermos para nossa realidade, Nosso propósito, De vida, E valorizarmos, A nossa fé, E é neste compromisso, Que nós iremos adentrando, Neste conhecimento, De Jesus, Fazer a experiência, Com Jesus, E mais profundamente, Passa esta responsabilidade, Este compromisso, Por isso, Eu te digo, Que tu és Pedro, E sobre esta pedra, Eu construirei, A minha igreja, E o poder do inferno, Jamais, Vencerá, E ainda, Continuando, Este diálogo, Com São Pedro, E diz, E tudo que tu desligares, Na terra, Será desligado, Nos céus, E aí, Institui um sacramento, De suma importância, E essencial, Para nossa vida, O sacramento, O sacramento da reconciliação, A confissão, Tudo isso, Meus queridos irmãos e irmãs, Para que nós possamos, Entrar nesta comunhão, De amor, Com o Pai, Frisando aquilo que, É a nossa leitura, Segundo Jeremias, O profeta Jeremias, Eu imprimirei, Esta lei de amor, Em vossos corações, Escreverei, Em vossos corações, Eu serei o teu Deus, E vós sereis o meu povo, Esta aliança, De comunhão, De amor, De partilha com o Pai, É o que nós queremos, Também nos comprometer, Valorizando sempre, Esta aliança com o Pai, Ao sermos batizados, Eu, E recordando a todos vocês, O dia do batismo, De cada um, Nós selamos, Uma aliança, Com o Pai, E essa aliança, Jamais, Deverá, Se desfazer, Porque um dia, Nós selamos, Esta aliança, Esta aliança, De amor, E assim, São Pedro, Também, Nos dá, Esta ênfase, Neste dia de hoje, Nós queremos, Professar também, A nossa fé, Em um Deus, Que nos ama, Em um Deus, Que quer-nos, Muito bem, E diante, Desta profissão, De fé, De São Pedro, É para todos nós, Também, Esta convicção, Esta esperança, Em que não estamos, Sozinhos, Que eu devo, Fazer a minha parte, Para que a graça, De Deus, Possa realmente, Acontecer, Em minha vida, E ainda, Mostrando, Esta debilidade, De Pedro, É Pedro, Que toma Jesus, A parte, E o repreende, Ó Deus, Não permite, Que tal coisa, Te aconteça, Jesus, Vendo a, A humanidade, De Pedro, E a debilidade, Também, Em sua limitação, Diz, Afasta-te, De mim, Satanás, Porque tu, Pensas, Igual aos homens, Não pensas, Como Deus, E Deus, Tem um projeto, Para todos nós, E, Muitas das vezes, Pela minha prepotência, Pelo meu querer, Pelo meu desejo, Meu entusiasmo, De realizar, As minhas vontades, E termino, Por deixar, A vontade de Deus, De lado, Excluindo, De mim, A vontade de Deus, E as consequências, Virão, Disso vale ressaltar, Meus queridos irmãos e irmãs, A nossa fé, A nossa participação, Na eucaristia, A valorização, Dos sacramentos, Como é que está sendo, A minha participação, Na santa missa, Acompanhando, A cada detalhe, A cada gesto, A cada rito, Me comprometendo, Verdadeiramente, Com o Senhor, Tem pessoas, Que por exemplo, Participam da santa missa, Mas não estão aí, Para nenhum significado, Para simbologia, Para o ritual, Mas não, Vistante, Estão ali, Porque vieram receber, Uma graça, Vieram suplicar, A Jesus, Vieram por uma devoção, Especial, A virgem de Nazaré, Porém, Aquela fé, Que me compromete, Com a minha aliança, Com o meu batismo, Jamais, Ela é concretizada, É uma fé, Ainda, Supérflua, É uma fé, Ainda, Imatura, E o que queremos, Meus queridos irmãos, E irmãs, É a convicção, Da nossa fé, É acreditar, E dar significado, E dar entusiasmo, Para aquilo, Que estamos acreditando, Para aquilo, Que são os sacramentos, Na nossa vida, Vivenciar, De fato, E não, Simplesmente, A nossa participação, Com grandes, Multidões, De pessoas, Mas sim, A qualidade, Da nossa fé, Da nossa fé, É através, Deste evangelho, Também, De hoje, Que fortalecemos, A nossa fé, E diante, Deste mês, Vocacional, Vale ressaltar, É para todos nós, Também, Nos questionarmos, Nos perguntarmos, Sobre este compromisso, Sobre a missão, Que Deus, Me chamou, Que Deus, Me delega, Neste momento, É a minha fidelidade, O meu encontro, Com Jesus, Que vai me fortalecendo, À medida, Que eu irei, Me entregando, Com certeza, Em fazer, A vontade, Do Pai, Em selar, Esta aliança, E dar continuidade, Naquilo que é, A minha vivência, Portanto, Meus queridos, Irmãos e irmãs, Para que possamos, Assim, Como a profissão, De Pedro, Professar, A nossa fé, Eu creio, Senhor, Mas aumenta, A minha fé, Aumenta, A minha vontade, De viver, Segundo, A tuas promessas, Que nós, Possamos também, Nesta manhã, Abrir, Os nossos corações, Em fazer, A vontade, Do Pai, Abrir, Nossos corações, E dizer, Senhor, Sim, Eu quero te seguir, Mas sempre, Sempre, Aumenta, A minha fé, Aumenta, Meu desejo, Meu anseio, Em conhecer, As verdades, Reveladas, Por ti, E como Pedro, Respondeu também, Este apelo, Este chamado, Nós queremos, Responder, Este apelo, De amor, De gratidão, De familiaridade, De solidariedade, E enfatizar, Uma vez mais, Aquilo que, Jesus pediu a Pedro, Delegou a Pedro, Tu és Pedro, E sobre esta pedra, Eu construirei, A minha igreja, E você, Meu irmão, Minha irmã, Que nos acompanha, Por estes meios, De comunicações, É a firmeza, Da sua fé, Professe, A sua fé, Em um Deus, Que te ama, Que te quer, Muito bem, Esta convicção, Na fé, E esta responsabilidade, Que Pedro, Assume, Diante, Da igreja, De Jesus Cristo, Ele próprio, Que pede, Sobre esta pedra, Eu construirei, A minha igreja, Não disse, As nossas, Igrejas, Mas a única igreja, Que Jesus quis, Esta igreja, De santos, E pecadores, E diante, Desta nossa convicção, De sermos, Santos, E pecadores, Vale ressaltar, Aquilo que queremos, Em nós, Aquilo que queremos, Em nosso coração, Este joio, Este trigo, Que caminham junto, Que crescem junto, Mas eu quero, Que a minha vida, Seja sempre, Um dom de Deus, Eu quero, Que as coisas, Benéficas, Possam acontecer, De fato, Em minha vida, E portanto, Meus queridos, Irmãos e irmãs, Nós possamos assim, Acreditar, Acreditar em um Deus, Que nos ama, E que é fiel, Às suas promessas, Portanto, A todos vocês, Que vieram, Nesta manhã, Neste belíssimo, Santuário, Dedicado a Virgem, De Nazaré, Para que nós, Possamos iniciar, O nosso dia, Fortalecidos, Pela nossa fé, Iluminados, Pelo Espírito Santo, E nesta comunhão, Com o Pai, Crescermos, Mais e mais, Espiritualmente, E louvado, Seja o nome, Do nosso Senhor, Jesus Cristo, Para sempre, Seja louvado, E o que nós, eventos que, O nosso Senhor, O nosso Senhor,